E aí, boa tarde, família! Boa tarde! Sábado! E aí, vai ter bico? Quero que vocês façam esse poder! Sinceramente, eu venho pra fazer o freestyle pra comparecer Ô amigão, fica difícil pra você, minha rima te agride Porque a batalha é a capela e não tem como você disfarçar Falta de ideia com o seu speed, né não? Que eu te conheço, seu jeito de rimar Você é irrelevante e eu nem vou te atacar É, você é o segundo, você sabe, eu sou freestyleiro Amigo, vamos tá pro barriquelo se os últimos são os primeiros Ô, nossa Aí, bapos de bosta, não vê que esse papo é escroto Nunca tinha percebido, mas cê abriu a boca Cê tem a porra de um dente em cima do outro Uou! Oxê, papo torto Me chama de dentista que essas porras de dente Eu já anco todos E aí, maluco chama Kelvin Só que as suas rimas tão bosta que ninguém quer ouvir Então sai da grima Porque cê nem é MC, cê não faz fim Faz feio aqui Suave, manda outro aqui enxendo Proceder Fazendo freestyle agora eu vou te bater Meu mano, na moral, na fita, eu vou te falar Cê só vai virar MC quando você souber inovar E aí, cê sabe que aqui eu vou te bater Fazendo freestyle na rima eu vou entreter Porque cê sabe que meu fuga é Kelvin E você falou de atleta Você na rima faz que nem o Pelps Cê entendeu? Na improvisada, que nem o Michael Pelvis Você não faz nada Aê, cê não pega aqui eu faço a rima Mandando freestyle agora Cê só desanima Porque meu mano, na fita eu vou te falar Que mano pesado agora eu já vou contar Porque cê sabe mano que eu faço improvisado Você é o salvador de mim que eu só ganho roubado Aê, cê sabe que foda-se Aê, então saiba que cai uma largada Nós pega e passa rasteira Papo de corrida, nós tá correndo a maratona E você é acomodado na sua esteira Achando que tá andando e não sai do lugar É que nem tá no sofá e fala que vai revolucionar Vai revolucionar o lugar e mudar o canal da TV Aê, que tal separar? Deligião do foda-se Bota as antenas e bota o óculos Dá um close Tira foto mesmo afinal é aparência o que importa É bonito ser bonito e ser burro como uma porca Aê, cê morou Aê, meu dente é um em cima do outro Engraçado né não vacilão É igual você e esses MC escroto Que ainda vai lá e pega na mão Um querendo sobressair o outro Deixa eu te explicar na sessão Realmente eu sou igual o Pelps Faço arte com o lápis na mão Aê, cê não me entende, cê não me conhece Cê sabe minhas referências aos mano da Leste Até porque cê sabe que eu tô te espancando Você rimou bem, mas nesse Double 3 você só tá sobrando 300 tiros por minuto Por ordem de rima, barulho para Salvador Perceiro do Pelps Cu aztá bem geral a Sivar Barulho para o Kelps que mandou bem também Carulho para o Kelps que mandou bem então Parulho para o Pelps que mandou bem também, Sivar E aí, o poder começa, 422, atenção aqui, certo? MC's, bora na grade, bora na grade, bora na grade, bora na grade, bora na grade. O que é a batalha boa, grita o quê? Sangue! Sangue! É engraçado, eu vejo o mano sem postura aqui pra ter o que ele quer, tipo, vendi até o vi. Só que isso é pra colar na grade, nós não vem dividir essa porra aqui, a união aqui, não tem muito em Berlim. E essa aqui é a cena, você tá entendendo? Agora que eu te falo que você é um vacilão, falou que o mano aqui rimava mal. Graças ao que pegou a lupa dele, ele que te passou a visão. Ele que passou a visão, essa é o que você é, você é com um amigo que gritaram pra você. Mas você fala de muro de Berlim na disputa, você só fica em cima do muro e não se posiciona nessa luta. Deixa eu te explicar que você é um MC fudido. Enquanto você tava em cima do muro, eu tava deixando ele colorido. Aí, vai que fuder pra lá, eu nem precisei nem fazer buraco no muro pra mim poder escalar. É que o rato roeu a roupa do rei de Roma, eu tô tipo vendo o futuro. Muro! Vendo aí no cerro? Não, bota um que fica um muro. Eu vou te dar na sua cara, porque esse é o otário. Tipo, o bagulho é tipo assim. Melhor falar, filhinho, que porra é essa, é bigodinho ou é o todinho que você tomou antes de vir? Engraçado, eu tomo o todinho na disputa. O rato roeu a roupa do rei de Roma e o senhor é corre, eu sou a conduta. Aê! Você não faz brilho e nunca vai fazer. Será que eu tenho que vir aqui na English pra te ensinar como se faz R.A.P.? Mas não é fato de, Edo, você falou de gritar, mas eu te explico qual que é a função. É que rimando eu sou monstro, meu parceiro. Tipo, ministros S.A., arranca grito, dá pra ter, é simplesmente profissão. É isso que você nunca entende. É isso aqui que você nunca nota. É porque eu pego tudo que você tem, que abro em vários pedaços e nunca vão reconstruir a porra da Pog. Realmente, é arranca grito da plateia. Você sabe que agora eu parto sua mente igual pangeia. É arranca grito da plateia, em erupção igual pãopeia. E eles me passam a energia, sentem a lâmpada da minha ideia. É isso, família. Batalha pesada, é sério. Aê, barulho pra um só e com vontade. Ader. Salvador. Salvador para a próxima. Não, não. É 4222. 4222. 4222. Salvador começa. Curte a página da LostLeste no Facebook. E aí? Quem começa? Salvador começa. Atenção na batalha, acerta o família. Pra quem não sabe, essa é a batalha da Leste. Acontece no do sábado. A partir das 4 horas do metrô Itaquera. Quem quer batalha boa grita o quê? Sague! Ae, demorou. Sinceramente, é mais um desabafo do que te atacando. Essas fitas de batalha eu não tô mais aguentando. Colar na batalha, infelizmente, tá exercitando. No fim, todo mundo só disputa o ego e sai embora reclamando. Eu não faço isso direto. Tô cansado disso, vou falar as verdades. Mas agora eu vou fazer um freestyle que é de realidade. Eu vou te bater, muito aliado. E vê se eu sou o seu fusão, você depois não vai lá no Facebook postar que foi roubado. Demorou, pode crer. Não vou fazer isso, porque quem sempre faz isso é você. Ae, você sabe, meu truta, eu chego aqui no compromisso. Ganho a batalha pro ego. No Santa Cruz você fez isso. Ae, não foi o seu sonho, o seu arrombado. Você ganhou o bagulho e ficou todo emocionado. Ae, você sabe, meu truta, eu aperto o play. O Santa Cruz também ganhei, mas foi na primeira vez que eu golei. Ae, engraçado, você viu o Sem Caô? Ele fala do meu ego quando eu ganhei e depois o ego dele, ele demonstrou. Ae, você ganhou na primeira vez? Da hora, só que eu te explicar o fudido. Eu ganhei muito depois, só que a minha vitória foi um bagulho perecido. Nossa, não foi não. Sabe por que eu vou te explicar? Porque você levou todo mundo que tava aqui lá pra te carregar. Ae, você sabe, fazendo rap eu sou o diarista. Você colou aqui e falou, caramba, não tem ninguém. Foi lá pra representar a Leste na Copa Paulista. Mas, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Até porque eu te explico na moral. Ninguém foi lá pra me carregar, a batalha era individual. Mas uma coisa agora, eu te mostro que a rima é ativa. Em vez de você criticar meu, corre, por que você não foi tentar ganhar a seletiva? Sabe por que eu não fui arrombado e eu tô rimando? Porque eu não tinha da seletiva, infelizmente eu fiquei trampando. E ae, você sabe, meu truta, eu aperto o play. Aqui eu colei, mas infelizmente não me sortearam, mas eu tentei. Você tentou, mas, amigo, problema seu. Só não critica o meu trampo, foi isso que ocorreu. Eu consegui a seletiva, você sabe, não sucedeu. Não foi porque você criticou que o meu sonho não aconteceu. Você falou da... Mano, sabe o que é foda que você é um prego? Porque esse bagulho que você fala de sonho, na verdade, é pra conquistar seu ego. Então, o seu sonho é ser mais egocêntrico que todo mundo. Caralho, que porra é essa? Você não tá pagando devagar pro mundo. Nossa. Ae. Barulho pra um só, com vontade. Barulho pra cima do Salvador. Barulho pra cima do Pêl. Pra um só, com vontade. Por favor, família. Salvador. Pêl. Ae, mão pra quem gostou das rimas do Pêl. Ae, mão pra quem gostou das rimas do Pêl. Ae, satisfação, família. Mão pra quem gostou das rimas do Pêl. Pêl. Eu mesmo, reticamente. Salvador para a próxima fase, certo, família? Muito barulho aí para o Pêl. Fortaleceu a batalha.